Também relativamente a José Eduardo Mendonça e Zilmar, eu, neste caso, quanto à operação dos cinco saques, que foram os fatos sobre os quais foram falados aqui, eu estou acompanhando o relator no sentido de absolvê-los. Mas também absolve, e aí peço venha ao ministro relator, relativamente a 53 remessas para a conta do seu Dorf, neste caso acompanhando o ministro revisor, presidente, exatamente pela circunstância de que, como foi posto, para que houvesse a lavagem de dinheiro, teria sido necessária a plena prova pelo Ministério Público de que eles tinham conhecimento do crime anterior, do qual se originou o dinheiro, então, tido como ilícito. E não vislumbrei, pelo menos a ponto de me convencer, a existência deste conhecimento, e, portanto, tal como já foi aqui por todos que me antecederam devidamente alertado, não houve a comprovação deste conhecimento que pudesse caracterizar a vontade livre e consciente para esta prática neste sentido. Relativamente ao que é considerado o grupo dito publicitário, Marcos Valério, Ramon Rolebar e Simone Vasconcelos, que fizeram exatamente essas práticas das remessas, eu acompanho o relator, que foi acompanhado também pelo revisor, para julgar procedente a ação e, portanto, condenados, absolvendo Cristiano Paz, do qual não há prova que tenha havido a sua prática, e Geisa Dias, que apenas do que se tem nos autos, fazia comunicação a Zilmar de que o dinheiro estaria disponível. Portanto, eu também, mais uma vez, absolvo. E do grupo chamado Grupo Financeiro, eu absolvo Vinícius Samarani, acompanhando o ministro relator, que também o fez, manifestando não haver prova. E condeno Cátia Rabelo e José Roberto Salgado pelo crime de evasão de divisas. Tal como a ministra Rosa também tem o que, a mudança processada para a qual se pede, que seria também o crime de lavagem de dinheiro, não tem como válida. E, portanto, condeno Cátia Rabelo e José Roberto Salgado pelo crime de evasão de divisas, por considerar que as práticas feitas, valendo-se das agências e das empresas do Banco Rural, não seria possível sem o pleno conhecimento desses dirigentes. Razão pela qual, neste caso, estou acompanhando também o ministro revisor. Em suma, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro revisor, com as vênias do ministro relator, parcialmente, porque apenas no item, que é o que se refere a José Roberto Mendonça e Zilmar Fernandes, relativo aos 53 depósitos que foram feitos na conta do seu DOF, que, neste caso, ele condena e eu absolvo.